Jumilosos celebrar ao Senhor o louvor, se todos os moradores da terra vim te servir ao Senhor com alegria e entrar diante dEle com cantos de louvor. Jumilosos celebrar ao Senhor o louvor, se todos os moradores da terra vim te servir ao Senhor com alegria e entrar diante dEle com cantos de louvor. E saber que Jeová é Deus, pois foi Ele quem nos fez e dEle somos todos nós. Pois foi Ele quem nos fez e dEle somos todos nós. Sim, foi Ele quem nos fez ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas Suas portas, Entrai nos átrios deles com hinos de louvor ao Seu Santo nome. Entrai pelas Suas portas, Entrai nos átrios deles com hinos de louvor ao Seu Santo nome. Louvai a Deus, Louvai a Deus em geração, em geração. Amém. 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 Amém.